Veja só, você vai ouvir agora mais uma música do Leandro Romano, não é? E se você ainda não deu um joinha, dê um joinha em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. Leandro Romano, vai cantar o quê? Agora a gente vai fazer uma música que é de vaquejada também, mas foge um pouco desse estilo romântico, esse estilo mais carente, agora vai para aquele estilo de cachaça, que o pessoal gosta de ouvir, sentar na mesa de um bar, pegar um copo de cana e... Isso quer dizer a música da sofrência, como dizem por aí? Por aí, mais ou menos isso. Ê caralho, é a dor de... Muitos têm. Então vamos lá, vamos ouvir mais uma vez Leandro Romano com vocês. Beleza Rodinho, e essa música que a gente vai fazer aqui agora, inclusive a gente gravou ela no primeiro trabalho que eu fiz profissional, que foi hoje o Bom de Coro. Onde você teve participação especial, foi quem dirigiu o DVD. E essa música teve uma aceitação muito boa quando a gente lançou ela, da Vaqueirama aí, curtiu pra caramba. E a gente vai fazer ela aqui pra vocês mais uma vez, tá bom? Vamos lá. Já entro no bar pedindo pra beber sem fazer pausa Tudo que eu bebo é por causa da paixão que eu tô sentindo Já não me vejo sorrindo, vivo triste e abandonado Todo dia embriagado, tomando pinga e roando Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado Por causa dessa fingida, eu vivo desiludido Já vou sendo destruído pela força da bebida O meu projeto de vida tá sendo dilacerado Todo dia embriagado, tomando pinga e roando Mulher, você tá querendo que eu morra apaixonado Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, meu som Feito um cachorro sem dono Vivo na rua jogado Todo dia embriagado Tomando cana e roando Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Quando eu tô em um bar Tomando minha guardante Ela chega de repente Eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E me se senta de meu lado Ela vira pro outro lado E finge que não tá me vendo Mulher, você tá querendo Que eu morra apaixonado Ei, cachaça ripada, hein? Aqui é cana Só frança pura aí, meu irmão Você vai aí dando um joinha Se inscrevendo em nosso canal Se você ainda não se inscreveu E quero pedir uma força ao povo nordestino Pra que se inscreva em nosso canal E indique esse canal pra outras pessoas Porque aqui é o canal do Nordeste Onde vamos divulgar, assim, a música nordestina E também muitas coisas boas que tem no nosso Nordeste Se inscreva em nosso canal Um abraço a todos Valeu, gente, abraço O Estúdio 7 não para de investir em novas tecnologias Agregando mais qualidade às suas produções Equipamentos de última geração E profissionais gabaritados juntos Na captura da melhor imagem Na edição especial Sempre utilizando os recursos mais avançados Na busca pelo melhor resultado E a qualidade do Estúdio 7 você logo nota Filmagens convencional, aérea e aquática Produções com gruas profissionais Imagens deslizantes do alto para baixo E vice-versa De forma espetacular Filmagem com trilho Imagens na horizontal Com efeito flutuante Efeito flutuante Dando mais vida no registro do seu evento Steadcam Equipamento usado nos filmes americanos Que possibilita imagens em movimento Sem as trepidações do deslocamento do cinegrafista Um show de profissionalismo no resultado final da gravação Imagens aéreas a partir do drone Equipamento ultramoderno que sobrevoa o seu evento Produzindo imagens fantásticas Além de todo esse show tecnológico Com o Estúdio 7 O seu evento será registrado com qualidade 4K Altíssima definição Superior a Full HD Filmagens de casamento Aniversário Acontecimentos sociais Produção de videoclipe Seja qual for a ocasião Registre com qualidade E valorize seu evento Estúdio 7 Produções Contato 74-9125-2026 E 74-8114-9016 Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento